O voluntariado no Dream e no Gasport, no meu caso, fez-me olhar completamente a forma como vós a vida. Não só me fez perceber mais sobre mim, fez-me perceber mais sobre as pessoas à minha volta, sobre as relações que tenho com elas e sobre a forma como posso ser útil para a comunidade, para as pessoas que me rodeiam. Isso é mesmo muito importante. De tal forma que eu estou agora a trabalhar numa área para a qual não estudei, ou se quisermos pôr por outros termos, estudei de forma indireta. Por isso, ajuda-te a nós e visita o portal do voluntariado da tua Universidade.